Vai chamar geral, concurso Pemerge Soldado 2023, tem um tatuagem, consigo entrar na Pemerge, na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Rodrigo Marcelo por aqui, vamos conversar sobre o assunto, se deu no like, chega a mais. Pessoal, é o seguinte, a galera pergunta muito sobre esse assunto, que é de extrema importância, a questão da tatuagem, beleza? Mas gente, vou deixar aqui um ponto importante, tem que ler o edital, pessoal. Você já leu o edital? Tem que ler o edital sobre o assunto. Lá no edital, tem tudo lá, inclusive, sobre o assunto de tatuagem. Só você ir lá e verificar, tá bom? No item 18.7 do edital, Banco Ibad, Pemerge 2023, tem lá claramente falando sobre o assunto de tatuagem. Então tá assim, ó, a administração pública poderá impedir o acesso de candidatos se a tatuagem que ele possui tiver um conteúdo que viole os valores previstos na Constituição Federal. É o caso, por exemplo, de tatuagem que contenham obscenidades, apologia ao crime, ideologias terroristas, que sejam discriminatórias, que preguem a violência e a criminalidade, a discriminação de raça, credo, sexo, origem, além das que dificultem a identificação do indivíduo. Isso porque tais temas são inegavelmente contrários às instituições democráticas. Se a administração proibir tatuagem como essa, não será uma prática desarrazoada ou desproporcional, beleza? É o que eu sempre venho falando aqui no canal, pessoal. Já falo isso aqui há anos. Se você tem uma tatuagem que não é polêmica, que não venha trazer escândalos à polícia militar, que não venha trazer escândalos à sociedade, você não vai ter dor de cabeça, beleza? Ah, Rodrigo, tem uma tatuagem no pescoço. Ah, Rodrigo, tem uma tatuagem aqui com o nome, né, do meu filho, da minha filha, tem aqui um desenhozinho, um coração, tal, dando um exemplo. Não vai ter problema, pessoal. Agora, você tem uma tatuagem de uma arma, beleza? É complicado, é polêmico, pessoal, entendeu? Tem ali uma tatuagem aqui, olha essa tatuagem, né, de morte, né, de violência, são essas coisas. Então, cuidado, gente, cuidado quanto a questão da tatuagem. Se você tem uma tatuagem que você vê que é polêmica, né, tente dar uma ajustada nisso aí pra você não ter problema. Porque se você cair na PEMES, cai de tatuagem, pessoal, por favor, né, por favor, tá bom? Então, esse é um assunto aí quanto a questão da tatuagem. Se sua tatuagem não for polêmica, então fique despreocupado quanto aí, tá bom? O concurso PEMES, considerando a gravação desse vídeo, 18 de junho de 2023, encontra-se ainda com as inscrições ativas, beleza? Lá no Saída Banco e Bade, você consegue efetuar a sua inscrição, mas você tem que atender os requisitos de idade, que eu acredito que você já deu a saber, tá bom? Mas eu vou falar aqui, é de 18 a 32 anos, tá bom? E além disso, tem que ter nível médio, CNHB ou superior. Mas assim, Rodrigo, eu tô terminando os estudos. Não tem problema, pessoal, tá bom? Se você ver ali que dá pra você até, né, as fases pra você entregar a documentação, se você tiver com o diploma em mãos, vá lá, pessoal, participe, tá bom? Mesma coisa da carteira também, tá bom? Ah, Rodrigo, não tenho carteira agora, se você tiver no processo ali de tirar a carteira, tem lá na edital, né, alguns informativos sobre esse assunto, tá bom? Porque mudou agora, você vai poder entregar, comprovar que você tá ali, né, no processo da carteira de habilitação, conforme tá ali na edital, tá ali bem claro, falando, bem explicadinho, depois você dá uma verificada sobre o assunto. Tá legal, pessoal? Assim, eu recomendo você fazer um ótimo concurso, apesar de que aqui no Rio de Janeiro é uma realidade totalmente diferente, mas assim, é um lugar que eu não saio, né, gente? Eu tive a oportunidade de sair e não saio, porque fui criado e nascido aqui no Rio de Janeiro. Mas a polícia daqui é pra aqueles que realmente gostam e curtem segurança pública, beleza? Você tem que gostar de ser polícia, gente. Se você não gosta, vai perder seu tempo. Tá pagando muito bem, né, mais de 5 mil reais, é uma remuneração que realmente vai, assim, mudar a sua vida, né, porque assim, gente, nível médio aqui no Rio de Janeiro, se você só tem isso, você não tira 5 mil. A não ser se você for peixão, né, ou então tem seu próprio negócio. Certo? É isso que eu venho falando aqui. É... Nível médio, cru, dificilmente. Porque tem a galera que sai da faculdade e não tira isso, né? Não tira isso. Então, você vai sim ter uma... Vai melhorar aí a sua qualidade, né, qualidade aí financeira, obviamente. Me falaram assim, poxa, Rodrigo, é vocação, né? Não é por dinheiro, não. Ah, você vai trabalhar de graça também? Também não é assim, né, gente? Também não é assim. Tudo bem, você gosta, você curte, mas você tem que ser remunerado por isso. Certo? Você tá ali pra trabalhar. Como é que você vai pagar suas contas? Como é que você vai sobreviver? Tem que pensar também na grana, beleza? Assim como também tem que pensar, né, na sua... No que você vai ser. Você vai ser um policial. É um cargo que muita gente quer, muita gente sonha, mas você tem que pagar o preço por isso. Beleza? Não só o preço financeiro, mas preço mental, físico. Você vai ter que, né, ter... Pagar o seu preço da questão de tempo, né? Que você tem que ter um tempo reservado pra estudar, pra fazer acontecer. Então, eu te convido a pegar os melhores materiais que estão aí na descrição desse vídeo, nos comentários, pra você estudar com qualidade pra esse concurso, beleza? Até o próximo vídeo. Fui!